Olá pessoal, seja todos bem-vindos aqui na cozinha da vovó Maria. Hoje gente, vamos fazer mini cuscuz, uma delícia, com sardinha. E os ingredientes vão estar na descrição desse vídeo. Aqui gente, eu já para adiantar, abri a sardinha, essas sardinhas que eu estou usando aqui é ao molho. Fica mais saudável, eu creio, porque o óleo, vai ter muito óleo e eu prefiro mais essa com molho. Já tirei aqui os espinhos aqui de dentro, algumas sujeirinhas que ficam aqui, é aquela sardinha que já vem em conserva, algumas escamas e agora eu vou aqui amassar com o gafo toda a sardinha. Toda amassada ficou assim. Essa aqui gente, é aquela sardinha que a gente compra em lata, estou usando duas. O que eu quis dizer é que fica mais saudável, saudável mesmo é a que a gente compra para fazer em casa. Essa aqui eu quis dizer porque com o óleo ela fica mais gordurosa. Sardinha amassada, vou reservar aqui num cantinho. Agora vamos lá para o fogão, dar continuidade ao nosso mini cuscuz. Em uma panela aqui, vou colocar a água no fogo, viu gente? Eu já liguei aqui e vou colocar aqui os cubos de caldo de galinha. Aí vou aguardar aqui que ele desmanche e ferva essa água. Então gente, a água ferva, o caldo já aqui fervendo, agora eu vou reservar aqui num cantinho. Enquanto isso, nós vamos refogar aqui nossos temperos. Coloco minha frigideira aqui, já está aqui aquecendo. Aí vamos colocar o azeite de oliva. Sim, vamos colocar a cebola que está picada. Eu estou usando uma cebola média e vai ficando essa beleza aqui, gente. Esse mini cuscuz, ele é uma maravilha. Para vocês fazerem para evento, festa, vocês vão ver o resultado depois. Que é dele pronto, como que fica delicioso e bonito. Agora eu vou colocar aqui o alho e vou refogando isso aqui. Estou usando aqui um dente de alho. Vou aguardar aqui que douro um pouquinho para vir com o restante aqui dos ingredientes, alguns ingredientes. Sim, gente, aqui já refogou. Agora eu vou acrescentar o tomate que está picado e ele está sem a semente também. E vou aqui fazendo esse refogado maravilhoso. Aqui, gente, eu tenho metade de um pimentão maduro. Já coloquei aqui e já estou misturando uma pimenta de cheiro aqui, picada também sem a semente. Refogo aqui mais ou menos dois minutinhos. E agora eu vou colocar o extrato de tomate. Tudo refogado. Agora o nosso caldo reservado aqui, vou acrescentar aqui sobre os nossos temperos. Olha que beleza, se ficar um pouquinho aqui, sobe com uma colher e acaba de misturar. Aqui agora, gente, eu vou aguardar aqui ferver mais ou menos cinco minutos isso aqui. Aí vou acertar o sal porque eu coloquei o caldo de galinha aqui só um cubo e meio. Aí se precisar de mais um pouquinho de sal, a gente acrescenta. Então, gente, eu falei cinco minutos, mas eu deixei aqui oito, até que os tomates aqui amoleçam um pouco. Aqui agora, eu venho com a sardinha que estava lá reservada. Vou colocar aqui e vou misturando. Olha que beleza. Azeitona picada. Eu usei aqui oito azeitonas grandes. Se for pequena, coloco umas dez. Os ovos que estão aqui cozidos e picados. Já olhei o sal também aqui. Aí vou aguardar aqui dois minutinhos para que ferva mais um pouco. Só para acentuar aqui o sabor dessa misturinha que coloquei aqui. Sim, gente, aqui ferveu. Deixei aqui apenas dois minutinhos. Já vou apagar o fogo e vou acrescentar a farinha de milho. Essa aqui, gente, é aquela farinha de milho, biju, que vocês vão encontrar lá no saquinho escrito. Aí já apaguei aqui o fogo. Vou acrescentar aqui, ó. E vou mexer isso aqui. Porque essa farinha já é cozida. E ao mexer aqui, já vai se agregando tudo. E olha que belezura que está ficando isso aqui. O fogo está apagado, viu, gente? Olha, gente, como que ficou. Depois de misturado tudo aqui, aqueles grumos dos bijus some toda. E aqui, gente, eu não falei. Falei mini cuscuz com sardinha, mas é o mesmo cuscuz paulista. Aqui agora eu vou pegando poções aqui, ó. E vou colocar aqui, se eu quiser fazer ele aqui, eu vou fazer nessas duas formas. Aqui é de empada. Aí vou arrumando aqui toda a minha massinha, apertando com cuidado, até encher toda a forma. Eu vou fazer nessa e vou fazer nessa outra aqui. Essa forminha, gente, eu untei com azeite de oliva. Olha, gente, aqui, ó, que eu não falei a vocês. Eu tenho um pouquinho de azeite de oliva aqui, ó. Aí eu venho com uma espátula, mesmo uma colher de sopa, e vou alisando ele aqui por cima. Depois de todo apertadinho aqui, e vai ficando essa belezura aqui, ó. Vocês estão vendo. Aqui, gente, enquanto eu estou trabalhando, eu gostaria de mandar beijo para Maria do Carmo Silva Leite, que sempre está aqui no canal, prestigiando os vídeos da vovó Maria, uma fofa. Vai beijo também para Eni Gonçalves, que também sempre está aqui. Eu sei que é muita gente, mas aos poucos eu vou falando. Vai também beijo para a Wanda Léa Cisaba, também, que ela é enfermeira, gente. Ela trabalha no hospital à noite e sempre acha um tempinho para estar prestigiando os vídeos da vovó Maria. E ela também faz as receitas aqui. Vai também para Sandra, lá na Suíça, que é uma fofa. É a filhinha dela, que faz também a receita da vovó Maria. E sempre ela está de olho. Quando posta uma receita aqui, ela já está lá fazendo as receitas. E o mais importante, que ela adora e que sempre está acertando. Vai também beijo para a Regina Paz, que é uma fofa. Que desde o comecinho do canal, que está aqui, prestigiando os vídeos. Beijo também para todas as pessoas, que às vezes a vovó Maria não lembra o nome no momento. Mas sempre está aqui. Vai para Eliana Sampaio, de Salvador, que é uma fofa também. E sempre está aqui no canal. Adora os vídeos. Adora as receitas. Pena que mora longe, que não pode degustar. Mas faça aí, minha querida. Que você... As receitinhas que você gosta. Então, gente. Enfim. É muita, muita, muita gente. Aí aqui, nesse tanto, eu falo mais nome aqui. Sim, gente. Vai beijo para Fabiane Tiene, que sempre está aqui no canal, prestigiando. Muito obrigado. Gratidão a todos vocês. Vai para Maria de Lourdes Rodrigues também. Vai para Edna Rodrigues. Enfim, gente. Para todas as pessoas que estão aqui no canal da vovó Maria. Se sinta todos beijados. Aqui agora, gente. Eu vou todos já prensadinho aí, como vocês visualizei. Vou cobrir com um paninho de prato aqui, úmido. E aguardar eles esfriarem aqui, para depois voltar desenformando. Então, gente. Já está aqui, ó. Frio. Já tirei o paninho aqui de cima. E agora, ó. É só dar uma batidinha aqui, ó. Com toda paciência. Então, aqui balançou. Olha como fica. Se não conseguir logo, gente. É porque ele não esfriou totalmente. É só ter paciência. Aguardar ele esfriar. E aí vai desenformar bem fácil. Aqui eu venho com um cubinho de azeitona aqui, ó. E vou colocar aqui em cima, para fazer essa decoraçãozinha aqui, ó. E assim ficou, gente. Nosso mini cuscuz com sardinha polícia. Se vocês gostaram, se inscreva aqui no canal. Deixa o gostei aqui embaixo. E siga a gente no nosso Instagram. Meus agradecimentos a cada um de vocês. Que Jesus abençoe a todos. Gabriel e Felipe agora vão experimentar. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Um beijo para todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho